Mais uma vez, o governador da Bahia, Jacques Wagner, esteve na região para entregar uma obra, trecho da estrada BA305, que liga a cidade de Santa Brígida aos principais municípios da décima região. O secretário de Infraestrutura e vice-governador, Otto Alencar, falou da realização em ser político ao entregar uma obra como essa. É uma alegria muito grande estar aqui hoje em Santa Brígida, inaugurando esse trecho de estrada, da sede do município até a BR110, investimento de quase 5 milhões de reais que o governo está fazendo aqui. Nós temos outros trechos na região, dentro de poucos dias vamos inaugurar Barra Itaparica até Rodelas e autorizar a licitação de Rodelas até Barra do Tarraxil. Nessa região já completamos praticamente todas as sedes municipais. Nós fizemos da 110 para Fátima, fizemos para Paripiranga, para Novo Triunfo. Estamos fazendo agora Rodelas, foi feito de Paulo Afonso até Xingozinho, de Paulo Afonso até Glória. O governo do estado fez esse programa de levar estradas aos municípios da divisa do estado da Bahia com outros estados, que eram muito esquecidos. Graças a Deus estamos completando esse trecho. E realmente é uma coisa importante você trabalhar e saber que depois do seu trabalho você de alguma forma cumpriu o seu dever, cumpriu aquilo que a população precisa. Eu fico muito feliz por isso. Eu acho que de tudo que você pode ter, de felicidade, sendo político, é saber que o seu trabalho fez a felicidade do povo. Então eu estou muito tranquilo em saber que nesse período de três anos e dois meses, trabalhei bastante, não tive férias, foi sempre intensivo o trabalho. E fizemos muito pela Bahia e vamos fazer muito mais. Até 2014 nós temos aí 800 quilômetros de estradas para inaugurar ainda. Foram entregues 13 quilômetros de estradas. Uma ação que enche de orgulho o deputado estadual Mário Negromonte Júnior em suas jornadas de viagens ao lado do governador Wagner. É algo que a gente tem prazer de estar acompanhando porque a gente também esteve lutando por essa obra. Mas a gente quer, a nossa luta é que a gente possa conseguir ações que venham trazer não só benefícios como essa daqui que vai acabar com os acidentes ou vai evitar muitos acidentes que existiam de moto com a juventude, às vezes o animal que você pega na pista, enfim. Mas também com a produção agrícola aqui, escoamento aqui, tem produtores de milho, de feijão. Portanto, a gente se sente muito feliz de estar aqui acompanhando o Mário Negromonte, Denival, toda a nossa liderança aqui, o vice-prefeito do PP, Sirineu, os vereadores, enfim. É um momento muito importante que a gente vai estar comemorando com o governador e a liderança de Santa Brisa e de região. Estiveram presentes no evento prefeitos e representantes de diversas cidades da região, assim como vereadores, secretários municipais, lideranças políticas e secretários estaduais de governo. O deputado federal Mário Negromonte, um dos embaixadores desse pedido de recuperação do trecho de estrada, se emocionou durante o discurso e falou da importância no progresso que essa mudança irá trazer. São obras que o governador tem feito de estradas na Bahia. Isso não é fácil porque a Bahia tem uma extensão territorial enorme e para ligar todos os municípios a asfalto com isso é um custo alto. Tem que pedir, às vezes, recursos, empréstimos com bancos internacionais. E o governador tem cumprido essa tarefa. Então, uma cidade como Santa Brisa, população de quase 15 mil habitantes, fazer uma obra dessa magnitude é muito importante, valoriza muito o município. Isso é uma demonstração que o governador não só faz obras na região de Ilhéu, na cidade de Ilhéu, de Itabuna, de Conquista, não. Valoriza também os pequenos municípios do Porto de Santa Brisa. Então, foi um pleito aqui que nós fizemos, eu, deputado Mário Júnior e outros deputados da região, para que atendesse esse pleito. O prefeito Gordo também solicitou os vereadores. Enfim, uma solicitação da sociedade que o governador atende e hoje vem aqui inaugurar. E é com muita satisfação que a gente comemora esse feito. Após a inauguração da placa, o governador seguiu em comitiva para o centro da cidade, onde discussou e elogiou o trabalho feito pelos deputados mais bem votados da região. Eu acho que é fundamental, é um compromisso meu, com todos os deputados federais, estaduais, com os prefeitos, da gente fazer o acesso às cidades todas em asfalto, para que todo mundo possa chegar em casa numa condição boa. Aqui de Santa Brisa foi mais uma, uma obra de 13,5 km, quase 5 milhões de reais. Então, cumprindo o nosso compromisso na parceria com o Mário Negro Monte, com o Mário Negro Monte Júnior, com todos aqueles que nos dão sustentação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa.